Galera, se tem uma coisa que é gratificante, é você desenhar alguma coisa e encontrar um profissional que faça exatamente o que você desenhou. Foi o que aconteceu aqui nessa mesa. Ficou muito top, exatamente como eu havia desenhado. Muito bom isso, né? Fala, tropa. A SN de volta, então é isso. A SN, o que essa mesa tem de diferente? Cara, é uma mesa desenhada, planejada. Então, fiz milimetricamente, pensando aqui no quarto, no setup, tanto na parte da entrada, a curvatura dela, como na distância dos tampos. Então, o tampo aqui da parte do monitor é um pouco maior, de 70 centímetros. Já o tampo mais próximo da parede oposta ali é de 50 centímetros, que fica os acessórios que eu coloco ali em cima, dashboard, alguns outros equipamentos. A altura dela é padrão, em torno de 70 centímetros, que eu fico com o cotovelo alinhado ali, né? Mantendo a ergonomia. Claro, queria uma mesa RGB também, né? Então a mesa tem que ter uma iluminação, tem que ter uma interação. Não utilizo o RGB dela somente para mudar de cor, né? Por padrão, eu costumo utilizar somente no branco, né? Mas ela também me notifica, utilizo ela tanto para me notificar se meu servidor estiver quente, ela muda para vermelho, né? Ficando azul, a partir do momento que a temperatura baixa, fica tudo normalizado. Quando eu recebo alguma notificação na Alexa também, eu integrei ela, então ela fica uma mesa interativa, né? Vamos dizer assim. Todas as partes dela foram bem pensadas, desde a parte das gaveteiras, das portas. E teve um detalhe interessante, que eu quis fazer um compartimento ali que ficasse disponível para utilizar hubs e switches, porque aqueles que precisam de sinal, aliás, não diminuía ali a possibilidade de sinal. Além de ter uma outra portinhola, que foi um acessório mais recente que eu fiz, ali dentro ficam os switches, né? Que integram alguns hubs de acessórios que ficam aqui dentro do quarto, que não tem tanto problema o alcance de sinal também, e fica tudo muito bem organizado. O top dessa mesa, essa parede falsa, ou seja, são portinhas que eu consigo puxar ali, manusear a fiação por trás ali, todos aqueles fios que a gente não gosta que apareçam no nosso setup. Então, com essas portas, fácil acesso, eu consigo mexer no que eu quiser ali, depois fechar e pronto, mantém a estética, fica tudo muito show. Uma das maiores dificuldades que você vai ter, na hora que você estiver planejando esse tipo de mesa, com o acrílico, eu não peguei nenhuma referência, é difícil ter alguém ensinando, alguém falando sobre isso na internet, você até vê algumas fotos semelhantes, mas ninguém te fala, né? E até quando você vai procurar o marceneiro, você vai perceber que é difícil você falar o que você quer, e às vezes o cara não entende, enfim. Mas, basicamente, são peças de acrílico, né? Você escolhe ali o tamanho que você quer. Então, eu fiz todo o desenho, desde todas as dimensões da mesa, com uma espessura que eu queria ali do acrílico, já pensando numa distância ideal. Imaginei que seria, sim, um acrílico branco leitoso, para que dissipasse bem ali a iluminação, né? Então, vamos poder perceber aqui, vou postar algumas imagens, que mostram como que esse acrílico fica acondicionado. Ficou exatamente como eu queria, muito bom quando a gente faz alguma coisa, e a pessoa traz o resultado exatamente da forma que você planejou, às vezes até com algumas coisas a mais, por exemplo, eu não pedi essa parede falsa, não cheguei a colocar no desenho, e quando chegou aqui, ele montou e ficou perfeito. Eu falei, pô, por que eu não pensei nisso antes? Uma coisa que eu pedi, é que ela é suspensa, então eu não queria que aparecesse aquele suporte, né? Nenhum braço, nenhum suporte, ali que ficasse evidente, e ele conseguiu fazer de tal forma que ficou excepcional. Então, galera, vou deixar na descrição, detalhes do profissional que fez a mesa, seu José, o Portuga Marceneiro, muito top, isso não é um vídeo patrocinado, não estou recebendo nada para falar isso, se tivesse ficado ruim, eu ia falar, eu não contrate, não ficou legal, mas eu me surpreendi, o foco do meu canal aqui é trazer coisas interessantes, coisas que eu consigo mostrar para vocês, que ficou um resultado bacana, que ficou legal. Essa mesa, para mim, foi o auge aqui, ficou muito top, exatamente como eu queria. Então, está aí na descrição, maiores detalhes. Fique ligado no canal, vou estar trazendo sempre novas dicas, como essa, raridade, né? Eu sei que é difícil encontrar uma mesa boa hoje em dia, quando a gente encontra o preço exorbitante, e nem sempre é o que a gente queria, né? Então, essa daqui ficou exatamente como eu queria. Então, fica ligado no canal para maiores dicas, se inscreva, deixe um like, compartilhe. Vou deixar alguns vídeos aqui no final, para você assistir. Fica ligado a esse Nweb. Ah, faltou só mostrar mais ou menos aqui, né? Uma interaçãozinha. Alexa, mesa vermelha. Alexa, mesa verde. Está aí. Alexa, mesa verde. Alexa, mesa verde. Alexa, mesa verde.